A OAB entrou com uma ação no Supremo contestando uma norma do Piauí que criou restrição a concurso para cartórios. A repórter Neila Guimarães tem ao vivo mais informações. Boa noite, Neila. Boa noite, William. É isso mesmo. O Conselho Federal da OAB entrou com uma ação aqui no Supremo questionando lei estadual que criou 10 novas serventias notariais de registro no Estado. A OAB sustenta que para que o Estado tenha essa autorização para legislar sobre o assunto é necessário a criação de uma lei complementar, o que não existe. A OAB destaca também que a lei é inconstitucional por ter violado o artigo da Constituição que trata da exigência de concurso público para entrar no serviço público. Para a OAB, o dispositivo ofende os princípios da impessoalidade e do concurso público por afastar a necessidade do concurso público por mero ajuizamento de uma ação judicial. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Neila. Obrigada, Neila.